Obrigado. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Odinei, que ele me emprestou esse ótimo passador de slide. Muita tecnologia. E eu vou falar um pouquinho sobre por que, na minha humilde opinião, a gente começa a fazer jogos, o que a gente tem a ganhar. E teve uma introdução perfeita sobre como não fazer um jogo. Então eu vou falar um pouco sobre quem sou eu, para quem se importa alguma coisa. Eu trabalho há 10 anos com TI, eu estendo 8 anos com Delphi, Música Triste, e 2 anos com Ruby. Eu sou robista de game dev há mais ou menos 2 anos, eu só conto com o quanto eu realmente foquei, porque se for pensar quanto tempo já vi jogos, essas coisas, não dá um pouquinho a mais, mas é 2 anos assim, mais fácil. Você é game dev de verdade se conheceu, né? É, é isso aí. Aí é por isso, eu não entro, eu só estou aqui para falar algumas coisinhas, tá? Eu participei de 5 game jams, para quem não sabe o que é game jam, eu vou entrar depois, né? Eu vou me ser inclusivo um pouco. Eu tenho um projeto sobre desenvolvimento de jogos que o Potix já conhece, ele é um apoiador aí, grande pessoa. Que eu também vou falar um pouco depois, né? Eu estou gerando hype para vocês continuarem me ouvindo aqui. E hoje eu estou trabalhando na PTEC, né? Então, tipo, eu não vou falar de super códigos, tá? Não vou falar de devices não hoje, eu vou falar de joguinhos. Aqui é rapidamente o que será abordado, ó, passou o slide e perdeu. Beleza? Eu quero saber aqui, alguém já tentou fazer jogo, fora a pessoa ali, né? Levanta a mão aí. Beleza, tu não conta. Eu vou voltar uma empresa de game dev, então... É isso aí. Olha aí, ó, Yugo Game Dev. Fica a ideia. Beleza, então tem bastante pessoas com contexto, mas eu vejo que a maior parte aí nunca tentou fazer. Então, a minha ideia é que no final dessa palestra, pelo menos uma pessoa pegue e... Opa, eu baixo uma lib, ou pega o Unity ali, assim, pô, eu vou fazer o Flappy Bird, sabe? Não sei. Os sonhos são seus, né? Não reage a assaltos. O que são jogos? Jogos, basicamente, é um software com uma regra de funcionamento. Oh, meu Deus, né? Ninguém esperava isso. E eles possuem uma... Condições de vitória ou derrota. É claro que existem jogos que quebram esse tipo de pensamento, como você pode pensar o Minecraft ou os MMOs, né? Hoje eu vou fazer várias referências em Mimeóloga, né? Obrigado. O que são jogos que eles não têm um ciclo de vida em que você ganha, perde, porque você tá... O objetivo é sempre que você tá... Sempre no jogo, né? Passando o tempo ali, se divertindo, fazendo amizades, né? O que o seu coração mandar. E existem três tipos de básicos de jogos que eu considero que são os casuais, os hardcores, e os jogos sérios, né? Que eu não sei se alguém já ouviu falar desse termo, mas agora ouviu falar. Jogos casuais, eles basicamente... Eu não confundi com jogadores casuais, porque um jogador casual, ele pode jogar um jogo hardcore, só que um jogo casual, ele é feito por uma... Ele tem uma curva menor de aprendizado, ele normalmente tem poucas ações pra te fazer, não é alguma coisa que você tem que... Abrir um Excel, que nem um Dark Souls da vida ali, né? Se eu aumentar um ponto de força, ele me dá mais ataque, que resulta nisso, e eu consigo fazer minha build fodona? Não, sabe? Um Angry Birds, um Flappy Bird, é um jogo fácil. Você consegue entender ali basicamente como funciona, você consegue se divertir. Tanto que são esses jogos que eles são mais difundidos e mais instalados. Porque até a sua mãe joga Candy Crush, por exemplo, porque é um negócio que é fácil pra ela, é entendível pra ela, e não requer um envolvimento emocional, assim, né? Pra... Com esse jogo. Quando a gente fala de jogos hardcore, a gente tá falando de experiências de tempo de 20 horas, 40 horas, que você foca naquela história, naquela experiência, você busca realmente aquilo. Como eu citei o Dark Souls, é hardcore até demais pra algumas pessoas, né? Enquanto você tem o Call of Duty, por mais que ele seja um jogo muito mais divulgado, e o pessoal tá jogando nas comunidades, ele é um jogo hardcore, porque... Porque, um, você tem que gostar de atirar, você tem que ter um pensamento rápido, você tem que fazer um 360 no scope e te bag, né? Nas pessoas. O principal tem que dar 200 horas pra conseguir pensar o... É isso aí. Então, basicamente, o que diferencia um jogo casual do... De um jogo hardcore é realmente o commit que você vai fazer... É... O commit, né? O envolvimento. O envolvimento que você vai ter com aquele jogo. Claro que você pode ter 3 mil horas de Candy Crush, né? Não estamos aqui pra julgar ninguém, tá? E enquanto a gente fala sobre jogos sérios, eles são técnicas de gamificação, né? Que é a palavra do momento, gamificação. E pra você fazer um treinamento, você apresentar casos reais com soluções reais. Aqui, por exemplo... Você tem um... Deixa eu ver se eu consigo. Não consigo. Tá. Não consegue. Aqui, basicamente, é um jogo mais ou menos pra ajudar o... Quem tá iniciando na parte de medicina ali, a saber o diagnóstico... Diagnosticar. Então, ele vai passando algumas ideias do que que você ia, e baseado no seu conhecimento, você vai julgando. Ah, você precisa de mais contexto sobre isso, né? Eu adoro essa palavra, contexto. Ou não, você já sabe o que fazer, já sabe onde encaminhar. E aqui seria o... É bem antigo, mas era sobre um banco, né? Tipo, chega uma pessoa ali no guichê, o que você faz, né? Aí tem uma ótima funcionalidade chamada do printer. Eu adorei. Eu queria julgar esse jogo só pra saber o que que você faz na impressora. Beleza. Eu acho que a gente tá no mesmo nível sobre entendimento do que que é um jogo. Né? Basicamente... Eu não espero que ninguém não soubesse o que que é um jogo, mas, tipo, eu acho bom apresentar esses três antes da gente prosseguir. E agora eu vou tentar convencer vocês a fazer um jogo. Por que que eu acho que você deveria fazer um jogo? Principalmente se você gosta de criatividade. Se você quer inventar alguma coisa muito louca, sabe? Tipo, você quer o Sonic e o Mario, os dois a 80 por hora, ver se fica lado a lado ou não. Sei lá, cara. Você tem uma ideia muito louca, assim, você quer testar. Você acha que consegue... Que o jogo que você tá querendo lá, o FPS que você tá jogando, ele tem alguns defeitos que você não saberia corrigir. E você acaba testando, fazendo MVPs pra testar essa ideia. Então, você faz um exercício pra criar alguma coisa nova. Você pode, de um tema, vamos dizer, ah, quero fazer um jogo de meetup, sabe? Quem pensaria num jogo de meetup? O que que é? Você seria o organizador? Você seria um palestrante? Você teria que ter o... Vamos pensar, né? Tipo, ah, eu quero um jogo de meetup. Eu seria o... Eu quero jogar como um organizador. Daí você tem que selecionar o negócio. Só que se o meetup é pequeno, você só vai pegar aquelas pessoas que não têm tanto conhecimento. Mas enquanto o seu meetup vai conhecendo, você pega e vai agregando mais pessoas, você tem mais dinheiro, você pode me dar mais brindes da Yugo. É, é... Pra mim, aprender a desenvolver jogos me ajudou a escrever um código melhor e aprender boas práticas de software também. Eu conheci vários patterns que eu não sabia simplesmente o nome, porque eu simplesmente implementava, copiava lá. Daí eu fui descobrir, porra, isso aqui é um singleton, né, cara? Cara, é interessante, né? E aí eu me falaram, você sabe o que é singleton? Não sei, cara. Ah, é uma classe única. Ah, tá, já implementei, só que eu não sabia o nome. Então, você acaba tendo... Como um jogo, ele precisa de bastante desempenho, ele tem que ser um código que é facilmente executável, não pode ter uma carga muito grande pra... Você sempre tá se preocupando com otimização de renderização, otimização de código, porque uma queda de frame pode estragar a experiência que você tá propondo, porque é o frame que pode ser entre o pulo do personagem ou o ataque que vai frustrar o seu jogador. Então, pra mim, isso foi um dos incentivos. Você tem uma ótima ideia, né? A mesma coisa aqui do exemplo de criatividade. E, basicamente, o que me levou a querer fazer jogos foi entender como funcionava. Tipo, quando eu jogava o Counter Strike, eu achava muito louco, assim, cara, como é que a máquina sabe quais os caminhos? Como é que ela me vê? Como é que uma máquina vê um jogador, sabe? Porque você vê a máquina lá, somente o modelo 3D, os sprites lá, e você faz isso, né? Você reage ao que o jogo tá te jogando ali. E como é que é o contrário? Como é que o jogo, como é que as linhas de código interpretam as ações humanas? E, pra mim, isso foi o que me levou a querer criar jogos, que foi o... E, aliás, spoiler, valeu bastante a pena. E jogos são divertidos, né? Eu não preciso, acho que, vender essa ideia de que jogos são divertidos. Eu acredito que, de alguma maneira, alguém já jogou, alguém já se divertiu de... de alguma forma, um jogo. Por exemplo, mandar palestra também é parte de um jogo, né? Votação, tal, não sei o quê. Então, mandei palestras. E também é uma área em grande expansão. Mostrando um gráfico aqui... É isso aí. Obrigado. Já valeu a pena essa palestra. Esse aqui eu peguei num site de estatística. Essa projeção eu fui tentar atualizar, mas ela não... Mas ela não tava mais gratuita pra poder consultar, mas, basicamente, a indústria de jogos, ela só tende a aumentar nos próximos... Nos próximos anos, os investimentos que são feitos nela não param. E eu acho que uns dois, três anos atrás, a indústria de jogos já era... correspondia a, pelo menos, duas vezes o faturamento da indústria de cinema. Então, é uma área em pleno desenvolvimento e tá... Assim como a área de tecnologia não dá sinais de querer parar, né? Então, ô louquinho meu. Beleza. A gente falou sobre tudo isso, mas, tipo assim, cara, o que que envolve um jogo, né? Se você trabalha na parte de design, tem esses papéis, que eu vou explicar rapidamente, você pode se aprofundar depois, mas o game designer é a pessoa que controla como o jogo funciona, quais são os aspectos do jogo, você definir as regras do jogo. Assim como o dono de um produto, o game designer vai dizer o que que é correto assumir nesse jogo, o que que não é correto, qual vai ser um jogo de plataforma, vai ter elementos de RPG, vai ter elementos de tiro, o que que vai fazer. Se ele depender de sistemas mais complexos, como, por exemplo, o Witcher 3, que tem sistema de quest, o sistema de progressão, o sistema de habilidade, você pode ter um designer específico para isso. É claro que esses papéis, eles são muito mais divididos, né? Granularizados, quando você está numa empresa maior, quando você está numa empresa menor, normalmente o game designer, ele vai assumir todas as partes, ou um programador, ele vai usar outros chapéus nessa progressão. Designer de combate, se tiver, porque a arma causa dano, o que que influencia o dano da arma, o escudo, proteção, regeneração de vida, dessas coisas para tornar um combate dinâmico, e o level design, que é a experiência quando o jogador está progredindo durante o level, né? Tipo, aonde que você tem power-ups, onde você ganha mais vida, e esse tipo de coisas. De engenharia tem tudo isso aqui, é bastante coisa, mas vamos focar, basicamente, em MMOs, você tem uma grande presença do programador back-end, que ele tem que responder rápido, as requisições de... para você persistir, cada progresso do personagem. O gameplay é a parte realmente que o jogador está vendo, é o front do jogo. Inteligência artificial, renderização também é uma parte muito específica, mas que é muito legal, que você... Nesses jogos de mundo aberto, você tem que se preocupar com renderização, que são muitos objetos em memória, e você não pode ficar renderizando eles toda vez. Então, normalmente, quando você vê lá no jogo que o personagem some e depois aparece do nada, é por causa que a renderização pode não ter sido feita daquela forma legal, mas os caras tentaram, então a gente dá uma salva de palmas para eles. O testador e o produtor, ele age para cuidar que as entregas estejam sendo feitas, e ele garante, ele entra em contato com a área de game design, e diz assim, cara, essa feature aqui acho que não vai dar, ele faz negociações, mas sobre essa parte é mais ou menos uma parte do P.O., do gerente de projetos. E na parte de arte, se alguém se interessar, artista conceitual, de design, de sprite, modeladores, animadores, qualquer área que você quiser, se você é músico nas suas horas vagas, o cara aí do blues, quer fazer um joguinho de blues, já faz ali, já é programador e bluzeiro, vai lá, faz o blues on rails, né? Então, basicamente isso, se você gosta de escrever, também são, tem ótimos lugares, tem ótimos jogos que são somente textos e você fazer escolher sobre isso, que são as visual novels, tem um nicho bem grande sobre isso, tem jogos muito interessantes, tem uma programadora, acho que é a Thaís Veller, é né, o pedalinho? Thaís Veller, que fez um jogo sobre depressão, eu acredito que foi ela, depois a gente dá mais contexto, né? Mas enfim, foi bem aclamado, bem recebido, então você pode escrever sobre qualquer contexto que você ache interessante e... enfim. Pulando um pouco sobre isso, a gente vai falar sobre uma parte que quem programa jogos já vai ouvir falar bastante, que é sobre as game engines. Aí você vai me perguntar assim, cara, o que é uma game engine? Né? Tô certo. O que é uma game engine? Basicamente é uma IDE onde você tem... onde ela controla, você centraliza código, assets, assets no caso seriam música, arte, ou qualquer outra, animação, modelo 3D, você concentra tudo no mesmo projeto, numa IDE, ela vai fazer o melhor dela para pegar, compilar todo esse código e distribuir o executável, seus arquivos necessários para você enviar para o seu amigo, para a sua família, vender, né? Então, existem já engines internas e licenciadas e gratuitas. As gratuitas, elas têm, basicamente, são ou feitas por comunidade ou são engines mais específicas. Você tem engines para visual novel que são escritos em Python, são feitas para Python. Licenciadas, ela é mais poderosa, você paga uma taxa, né? E existe uma mescla que é o que o mercado está atendendo, que são as engines gratuitas que depois de um tempo elas podem ser licenciadas ou por meio de royalties. Eu vou falar sobre 3 aqui, na verdade, que é o Construct 3 que ela foi atualizada, mas eu vou falar sobre Construct 2, Unity e Unreal, que são três engines que se você começar a estudar, você vai ouvir falar bastante, tanto pela Construct e pela sua facilidade de começo, porque ela é muito mais orientada a eventos, você não programa, basicamente, você altera comportamentos e ele acaba tendo uma resposta para você. Enquanto a Unity, ela precisa de codificação, existem alguns movimentos da Unity para você não precisar de codificação, que você pode somente associar identidades e vai fazendo o fluxo para alterar os parâmetros dela. Enquanto a Unreal, ela é muito mais robusta, do que a Unity, não quer dizer que a Unreal é muito melhor do que a Unity, elas só são diferentes para propostas diferentes. Se você tem um time pequeno ou intermediário, é bom você pegar uma Unity, porque a licença dela é diferente, se bem que esses esquemas de licença mudam consideravelmente pelo seu... por meio dos anos. e a Unreal também ela é muito mais pesada, ela depende do que você está afim de investir em máquina e essas coisas. Outras engines que eu vou citar, mas não vou falar muito, essa daqui é uma engine open source, que é a Godot. Esse aqui é o Game Maker, que é basicamente um intermediário entre um Unity e um Construct. Tem a da Amazon, a Lumberyard, tem a Rampy que é para Visual Novel, tem essa aqui do Rips, que é quem já jogou Dead Cells que foi feita nessa daqui. CryEngine e a Frostbite, essas duas aqui elas têm as versões gratuitas, mas normalmente quem usa é o pessoal muito maior, a Frostbite, se eu não me engano está sendo usado no FIFA, teve todos os jogos da EA, estão sendo agora em Frostbite. E assim, pô, você veio no negócio de RUB e nem citou nada de RUB, é assim, tá aqui ó, gozou, RUB. Você quer uma lib em RUB para começar a fazer joguinhos, cara, pega ela, phaser para quem quer um JavaScript aqui e GG, exerça, me lembrei, isso aqui é de Rust, não. É isso aí? É? Ok. Como é que a gente está de tempo? Dá para dar uns exemplos aí? Dá. Dá? Show, puxa. Eu vou só... Não, 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 não. Não é essa a ideia. Então, essa aqui é a interface, ok. Essa aqui é a interface da Construct 3, que ela não precisa mais baixar, você pode executar no seu navegador, e ela é muito simplificada. Essa aqui é a parte visual da tela de início, enquanto como eu falei, isso aqui é a parte de codificação do que que acontece. Quando algum evento é disparado, quando você mexe em alguma coisa, quando um evento triga, você pode ver que ele já tem os valores todos pré-definidos, então você precisa conhecer lógico, você não precisa saber código para rodar. e você vai me perguntar sempre, ah, mas o resultado tipo é, deixa de desejar? Eu vou mostrar para você. Tem um kiwi pulando, ó, tipo, não. Então, basicamente, isso aqui não torna essa engine pior do que a Unity, você consegue resultados, depende do quanto que você quer investir, do quanto que você, de tempo que você quer dispender em cima dessa ferramenta, e depende do tamanho do seu coração, né? Ok? Então, esse aqui já, deixa eu só reabrir aqui, ele, eu não fiz esse jogo, tá? Então, ele tem, ele já tem tudo aqui na parte de exemplos, isso aqui é um exemplo da End, então, você pega, abriu ele, ele já vai estar lá disponível para você fazer, então, tem outros jogos aqui, né, ó, tem o Skade Crush da vida, acho que é, né? Não sei. Enfim, ele já vem tudo ali, você quer saber como é com o comportamento de tal forma, ele vai te apresentar o básico para você sair fazendo seus jogos, certo? aí você fala, pô, eu gosto de código, eu mostro código, cara, eu quero código, 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 eu vou mostrar código. Você baixa o Unity Hub, e aliás, eu tentei baixar isso aqui, mas não deu, eu deveria ter baixado em casa, era ótimo, o Rub's Adventure, né? É? É? Então, aqui você vai baixar as versões da Unity, sempre baixa a última, né, se você, em dúvida, sempre baixa a última, que é estável, e tem a parte aqui para você começar a aprender, tutoriais de, tutoriais de tutorial, se você quer, é, utilizar recursos que eles disponibilizam, as Ends, elas querem que você utilize elas, então elas estão cada vez dando mais materiais para você começar a entrar nela sem ter problemas. Por exemplo, é, deixa eu abrir aqui, esse projeto aqui, é o, aqui no Unity Hub, ele está, está como esse The Explorer 2D Game Kit. Então, ele já, é um jogo bem completo, eu achei muito legal, quando eu comecei no Unity, não tinha esse, esse tipo de, esse tipo de, de tutorial, eles eram muito mais simples, mas esse aqui, você consegue ver o, sistema de partículas, de como que ele funciona, é, preocupação com renderização, cenário, deixa eu ver, aqui, é, aqui, então, você consegue ver, tem, ó, tem ações conceituais, de loading, isso aqui, eu acho que, eu não sei se, esse efeito ali, de renderização, eu não sei se dá para ser otimizado, mas é que, a minha máquina está rodando muitas engines, então, pode ser meio lento. Então, para quem não gosta, daquelas cutscenes, daqueles inventinhos, que ocorrem, nesse jogo, você consegue ter também, enfim, você vai seguindo, sua vida aqui, mexendo na, na Unity, ela, basicamente, com o mínimo, você consegue fazer, pelo menos, uma cópia desse jogo. Certo? Isso aqui é o visualização, ele é o, ele é uma engine 2D e 3D, então, aqui ela marca como, como 2D, mas se você fazer isso aqui, você vê, por trás da, por trás das câmeras, né, como, como funciona, o Zs, para quem gosta, da parte ali, do front, que você, profundidade, das estruturas, e você pode fazer, mescla de 2D e 3D, se você, você só mexe na, na parte de, de câmera aqui, e, eu boto para cima, para baixo, ela vai, se ajeita do jeito que você quiser, você faz código, para fazer, ela, ir atrás, é, por exemplo, tem, isso aqui é tudo código, em C Sharp, né, ela, a Unity, ela trabalha, acho que, com C Sharp, e com JavaScript, mas ele sempre recomendo, para você, fazer, com C Sharp, você instala o Unity, ele já vai instalar, o Visual Studio, para você, se você quiser, se você, tem uma opção, de marcar, desmarcar, mas eu recomendo, porque o Visual Studio, ajuda muito, assim, para, para mexer no Unity, e, novamente, isso aqui é um, isso aqui é um exemplo, isso aqui eu não mexi em nada, eu somente, baixei, e rodei, e ele já, já estava pronto ali, para poder explorar, como é que ele funciona, agora, a Unreal, ela fica no, no launcher da Epic Games, que quem já, já tentou jogar a Fortnite, é a mesma coisa, ele vai, ele vai ter a parte de jogos, e tem a Unreal Engine, que, com Fortnite, eles, simplesmente, quiseram fazer, a atração, mais para o pessoal, tipo, opa, tem a engine aqui, do Fortnite, vamos dar uma mexida, né, legal, e, deixa eu ver, onde que eu estou aqui, vai, minha filha, é a mesma coisa, o, esse exemplo aqui, da Unreal, ele é mais cru, ele só, ele mostra, pouca coisa de, de beleza, né, ele não é um iCandy, mas, ele é, ele é totalmente funcional, para você, se você quiser começar uma, uma experiência em 3D, saber como é que funciona animações, ele tem esse boneco aqui, para, se você não, não quer, botar um cubo, andando pela tela lá, você, você tem um bonequinho aqui, divertido, ele pula, tem animações, tal, e, 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 quando você, você inicia, você também tem, tem projetos, né, tipo, de puzzle, de primeira pessoa, terceira pessoa, então, essas engines, elas querem facilitar a sua vida, para que você tenha o, o menor, o menor problema, ao querer, ao querer aprender elas, elas vão te dar o, o caminho mais simples, para, para você pegar, e começar, a mexer, ok, a minha ideia aqui, não era, não era mostrar, você live code, é somente mostrar as possibilidades, de cada engine, e você, você, quando chegar em casa, decidir qual que você, está afim de, mais de, de ver, eu particularmente, gosto bastante, da Unity, porque eu, para mim, é muito mais, é mais fácil, você achar pessoas também, para começar a trabalhar com ela, porque eu, você mais, mais ele trabalha com, com blueprints, que são, eles são esquemas de, que eu falei, sobre ligação, que é com, é com lógica, não é, não é com código, só que, às vezes, o pessoal, não gosta muito, né, e a parte de código, vai ser mais, mais, decisões, né, enquanto, você tem acesso ao C Sharp, lá, com o Unity, ou no code, com o Construct, se você quiser, código e, e Ruby, tem as livres ali, que eu, que eu falei, tem o, o Pati, que você já, já fez ótimas, sobre como, como começar também, a fazer joguinhos em, JavaScript, em Rust, em Ruby, acho que tu, já fez também, né, em tudo, em Asks, assim, né, então, beleza, é, depois que eu mostrei, que eu mostrei isso, você, você, pensando, beleza, cara, vou chegar em casa, vou, 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 botar esse unit aqui na minha máquina, vou começar a fazer um joguinho, mas, como é que o, como é que eu posso começar de uma forma, de uma forma segura, como eu mostrei, a documentação da Engine, ela é a maior fonte, assim como o Rails tem lá, o seu API Doc, você, você vai sempre atrás da documentação, para, para saber como as coisas funcionam, tipo, pô, eu quero um método find, eu quero saber como o find funciona, todas as, todas as coisas, as documentações da Engine, elas são bem ricas, as comunidades são bem ricas, também, todo, eu nunca encontrei uma comunidade, de desenvolvimento de jogos, que ela não quisesse ajudar, as pessoas, elas tem muitos fóruns, muitos reddits, muito, é, comunidades, espalhadas por, por todos os lugares, então, mas a, a parte de documentação é bem rica, eu recomendo começar por lá, existem livros técnicos, mas, eu sei que o pessoal que trabalha com jogos, ele gosta de ver, coisa, coisa rápida, assim, né, não quer esperar o livro chegar, né, vai, vai para o começo da Engine, se você tiver acesso a um livro, é legal, mas, primeiro, instala, faz os tutoriais, vê como é que funciona ali, que eu acho que é, que é mais, mais divertido, tem muitos, muitos, muitos vídeos no YouTube, tanto em português, como, como em inglês, é, eu já vi vídeo em russo, o pessoal lá da Índia, também, gosta, gosta bastante de fazer, então, você, você vai vendo, você tem uma grande, uma grande gama de pessoas criando conteúdo, especificamente para desenvolvimento de jogos, e isso é muito legal, aí você pode copiar um jogo que já existe, assim, pô, sei lá, não quero ter uma ideia agora, quero copiar alguma coisa, quero fazer um jogo da velha, legal, começa, sabe, é um começo, entrega, entrega um jogo, sabe, faz um jogo, pega, pega e vê, quais são as dificuldades de tu implementar um jogo, que parece simples, um jogo da velha parece simples, certo, um flap bird parece simples, que você toca na tela, e faz, ele vai indo para cima, para baixo, para cima, para baixo, você vai controlando, ele parece simples, mas o simples, no final, não é o simples no código, então, é bom passar por, por essas, por essas partes, implementando a sua ideia, como já falei, manter simples, esse aqui é um conceito, que você vai ver bastante, no mercado de jogo, que é o KISS, é o, mantenha, mantenha isso simples, não começa a botar fílula no negócio, se você, se você não sabe fazer um personagem, que ataca e derrota um monstro, não tenta fazer um personagem, com elementos de RPG, e magias, com renderização 2D, 3D, e mil coisas, faça um personagem, atacar um monstro e ganhar, é um jogo simples, e aí você vai evoluindo a sua ideia, é melhor um pequeno jogo entregue, do que um projeto que nunca acaba, né, quantas pessoas você já viu no YouTube, que tem o sonho de montar um MMORPG, super realístico, né, e fica, e fica lá 3 anos em cima disso, aí o, a tecnologia muda, o mercado muda, tudo muda, e o seu jogo fica lá, né, com aquela cara de 3 anos, 3 anos atrás, e as vezes não é nem mais atrativo, você, se você acompanha a indústria de jogos, você vai vendo que, que tem jogos, tem jogos que, eles simplesmente erraram o timing, eles estão há 6 anos em desenvolvimento, e eles simplesmente, perdem o, o timing deles de, de lançar, porque outra pessoa viu a ideia dele, implementou muito mais rápido, e ganhou mercado em cima disso, eu não citei nomes, não citei nomes, beleza, então, essas são minhas recomendações, de como você pode, pode sair daqui, e tipo assim, cara, quero, quero fazer alguma coisa, beleza, se quiser o slide, depois eu mando, converso comigo, converso com o potix, tem uns eventos, que são as game jams, que se você quiser, tem uns amigos, e está querendo, está querendo tentar alguma coisa, elas são basicamente, os hackathons para jogos, as variações, elas são diferenciadas, você tem, eventos que, que vão durar, 48 horas, tem uns que são, uma semana, um mês, depende muito do, do que, do que aquela comunidade, está propondo, e ela sempre trabalha, em cima de um tema, se você tiver, cara, me falta um tema, para fazer, você entra lá, numa game jams, ele vai dizer assim, é uma bola rolando com tesouras, é o que, que é o conceito, de uma bola rolando com tesouras, para você é, o que é o papel da tesoura, o que é o papel da bola, nesse tema, você vai abordar, aí, tem vezes que, parece óbvio para você, pô, uma bola rolando com tesouras, é um negócio óbvio, só que, no final da game jams, você vai ver, 60 e poucas, implementações, de uma bola rolando com tesoura, e basicamente, nenhuma é igual a outra, elas tem um, alguém parte, para uma visão novel, alguém faz um jogo, de uma bola rolando, abaixo, e você tem que pedir, ela de, sei lá, explodir, numa tesoura, que estiver embaixo, então, é muito legal ver, como um tema, ele se desdobra, em cima desse, no mercado de jogos, ele vira, uma ramificação enorme, você pode fazer individual, se você, eu conheço pessoas, que tinham medo, de entrar em game jams, porque elas tinham medo, de decepcionar o time, porque elas não sabiam nada, e tal, e eu acabava fazendo individual, só que, para mim, o ganho, da game jams, é você, pegar pessoas, que você nunca trabalhou junto, e tentar achar, um modo de trabalhar, e entregar, nesse, nesse período, então, a experiência é muito legal, você vai utilizando, conceitos de, de ágil, conceito de, de prototipação, você faz um MVP, testa, falha, é, é muito legal, quando você está, está em time, mas é válido, você fazer individual, se você não quiser, ou, se você tem medo, de, de começar, já no time, ou se você, acho que não vai ter tempo, para fazer a game jams, então, tipo, cara, em vez de eu tentar, de eu falar para três pessoas, que eu vou fazer, eu vou fazer sozinho, e vou, vou ver o que vai dar, vou citar algumas jams, conhecidas aqui, que são, tem a da Epic, que é da Unreal, eu acho que eles fazem uma ou duas vezes por ano, tem a London Dare, que também tem um, ela é periódica, e é um grande evento, uma das games jams mais conhecidas do mundo, tem o, um jogo, um jogo por mês, que o objetivo é esse, eles te dão, no início do mês, você tem um, você tem um tema, e você tem um mês inteiro, para fazer essa, esse tema, eu já vi jams de uma hora, aí, sai coisas muito, muito simples, mas, com ideias interessantes, e tem um, o meu, o meu evento, que é a KDN Task, que a gente faz também, game jam, só que de forma virtual, deixa eu voltar para cá, então, o que eu, eu e meus amigos, a gente quis criar, com a KDN Task, que é um grupo, uma comunidade virtual, para centralizar pessoas, que estão afim de fazer jogos, que é, ou pessoas que já trabalham, com jogos, e elas queiram, tipo, uma comunidade, para abraçar elas, e ajudar elas a participar, a gente tem, tem pessoas nesse grupo, que já trabalham no, no Canadá, tem o, tem um cara que trabalha, na EA, tem um cara que abriu, o estúdio dele, tem um cara que é, somente freelance, então, você tem várias experiências ali, o pessoal costuma, mandar umas dúvidas, é respondido, então, eu posso dizer que, foi uma honra, criar um projeto, tão legal, e tão inclusivo, como está sendo esse. E, no mercado de mídias, se você quiser sair aqui, e ler algumas coisas, tem, tem tudo isso aqui, eu vou disponibilizar o slide depois, mas, tem livros, para quem, para quem gosta mais da teoria, o Homo Ludens, ele explica sobre, sobre o papel da gamificação, na vida do, do ser humano, que o ser humano gosta de, de brincar, Huff Coaster, é um grande game designer, ele é muito assistível no Twitter, também, se vocês quiserem, se vocês quiserem conversar com ele, é, se você quer passar, entender sobre, mais sobre os papéis, que eu citei ali, o manual de produção de jogos, da Hattery Maxwell, é muito bom, Rules of Play, é, é básico, para, para quem quer, game design, e, Book of Lenses, também, é sobre game design, são livros, ótimos, são livros, que você vai, vai ver, eles são, às vezes, caros, né, eles vão passar dos 100, 150, 200 reais, mas, eles são, livros que agregam muito, eles são muito, utilizados como referência, na indústria de jogos, mas, assim, pô, não quero ler, sem tempo irmão, né, pô, vamos ver um vídeo, é, tem essa parte aqui, do Extra Credits, que eu, eu acompanhava até muito tempo, mas, acho que eles pararam, com uma série muito legal, que, que eles falavam sobre aspectos de, de jogos, de uma forma simples, em 10, 15 minutos, o Game Maker's Toolkit, também, tem uma, tem uma game jam, e ele, ele analisa jogos que saíram, o que que, o que que funciona muito bem naquele jogo, o que que falhou naquele jogo, e, ele tem uma visão muito legal, que o, que é inacessível sobre, sobre jogos, e o que que, o que que na visão dele, ele considera que deu certo, e que não deu, o quem faz isso aqui é o Mark Brown, é, o Game Maker's Tool, é uma, é uma comunidade, de, de desenvolvimento de jogos, então, ele, intercala entre, entre conceitos técnicos, e, e a parte motivacional, tipo, porque faz jogos, né, tipo, como melhorar a sua, sua pipeline, para poder entregar jogos, a GDC, é a Rubicon do jogo, do joguinhos, né, é um evento muito grande, que ocorre somente lá fora, mas, mas que você tem pessoas de grandes, grandes empresas, é, falando sobre jogos clássicos, se você vai na GDC, você consegue ver o pós-mortem do, de jogos como o Diablo, o Fallout, você vai ver como, como que era a vida deles, na, naquela época, que, normalmente, normalmente, eles trabalhavam em três pessoas, tem um, tem pessoas falando sobre, tipo, ah, como que a gente chegou nessa ideia de renderização para esse jogo, o pessoal do Limbo, Inside, já, já foi ali, tem o, tem o, o criador do Magic, para quem, para quem gosta de Magic, né, eu no caso, é, ele fala, ele falou sobre a experiência dele de 20 anos, é, desenvolvendo um, um jogo como Magic, que é complexo, e ele tem que ser acessível, como é que se mantém em tudo isso, ele fala, fala sobre 20, 20 lições que ele aprendeu em 20 anos, é, e também tem os canais das, das duas Endings, né, Make Stuff Look Good, é renderização, eu vou passar um pouco por cima, e o canal das duas Endings também, eles tem bastante vídeo, bastante conteúdo, novidades, se você quiser se manter por ali, cara, é, como eu falei, as Endings querem que você comece a trabalhar em cima delas, e, apagou. Ok, já estou acabando, tá? Mantenha os olhos, os olhos abertos, é, opa, tá, é, então, quem curte mais o podcast, o podcast, eu ouvia muito podcast, mas, é, podcasts nacionais e internacionais, e internacionais são, são basicamente em inglês, tá, existe o, o podcast, são pessoas que trabalham lá no Canadá, na, na EA, e um trabalha na, na Bethesda, mas, eles falam em português, então, é muito legal, eles falam sobre assuntos, assuntos técnicos, e eles falam sobre o que eles estão jogando, a visão deles sobre, sobre jogos, é, construindo mundos, é um podcast do, do jogabilidade, que, ele não tá mais saindo, mas, é, entrevistas com, com pessoas, é, brasileiras, que tão fazendo jogos, então, você vai ter entrevista com a Thaís Veller, que eu, que eu falei, com, vai ter com o pessoal que participou do Towerfall, eu, não, acho que do Towerfall, não me lembro se tem, enfim, vocês conferem lá no feed, GG DevCast é da, da Kiles, eu acho que, você já deve ter ouvido falar no Horizon Chase, que, o pessoal lá de Porto Alegre, são, conheço algumas pessoas de lá e, os caras, eles mandam muito bem no, no conteúdo também, e, o que eles falam ali no, no GG DevCast, ele não se aplica mais só a desenvolvimento de jogos, é, é desenvolvimento em geral, são lições pra vida mesmo, é, o podcast que eu falei, né, e o, produção de jogos, essa aqui também é uma comunidade, mas no podcast também, entrevista pessoas que deram certo aqui no, no Brasil, sobre, tipo, um advogado que, que agora tem uma empresa de jogos, sabe, se você tiver interesse nesse tipo de conteúdo, então você vai ver, entrevistas com, com pessoas que, tentaram fazer jogos no Brasil, e conseguiram, e, dos internacionais, eles são, assuntos, assuntos muito legais, esse, esse daqui, ele trata, muito mais sobre programação, programação, enfim, do que, do que sobre jogos, e é, é muito legal, esses daqui são, especificamente sobre jogos, então, quem quiser, fazer parte da comunidade, ver, é, me encontrar lá, pode entrar lá no, na Dintest, que tem um link curto aqui, obrigado Telegram, é, se alguém ficou com alguma dúvida, eu vou, vou abrir para, depois, e, muito obrigado, fica meus, meus contatos aqui, ok? agora é a parte que a gente respira, e fica olhando para as pessoas, assim ó, e aí, se tem uma pergunta? Você brincava muito no RPG Make? Oi? Brincava muito no RPG Make? Bastante, bastante, eu, 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 Alguém quer alguma coisa? Pode falar. Qual que é o preço da Dintest? Essas, essas que eu apresentei, elas não tem custo, você consegue baixar a Unity, e lançar seu jogo, seu jogo ali, de boa. Existem faixas de valores, tipo assim ó, se o seu jogo chegar numa escala X, eles vão cobrar um royalty, em cima disso, né, tipo, ah, é 5, 10% pelo, pelo uso da engine, mas, abaixo disso, eles, eles nem chegam a cobrar. Então, você tem engines que vão, que vão te cobrar de formas diferentes, tipo, o Construct ali, ele é gratuito, mas você consegue, consegue cadastrar até 25 eventos, mais do que isso, tem que comprar a versão paga, sabe, e, e tem algumas que são assim, tipo, eu comecei no Game Maker, e, a base dele era, era gratuita, mas, tipo, ah, você quer exportar pra, pra Android, por exemplo, você tinha que comprar um módulo à parte, que era 100 dólares, tá ligado? E você ia escolhendo e montando, monte sua própria engine, né, famoso. Existe no Brasil, mercado de trabalho full time? pra isso que eu entendi, é um hobby seu, né? Isso. Qual que é a dificuldade disso, de se conseguir trabalhar com isso no Brasil? Cara, eu, eu posso te falar que eu, hoje, pelo contato que eu tenho, eu tenho um contato com o pessoal lá do, que tá fazendo um movimento muito legal lá no, no Nordeste, de, de criar uma, uma união, uma união de pessoas que estão desenvolvendo jogos, e eles falam que falta muito incentivo. Porque hoje, se você quiser concorrer a incentivo governamental pra um jogo, você tem que ir atrás da Ancine, e a Ancine, ela também, projetos audiovisuais, então, entra jogos e cinema. Então, você tá concorrendo, não somente com pessoas que produzem jogos, e você tem uma verba, X pra, pra distribuir em cima disso. Você pode também, também ver que o, o mercado, o mercado nacional, ele tem o, ele tem a vista, internamente, as pessoas não dão valor ao jogo nacional, tipo, eles gostam quando, quando o jogo, ele tá fazendo sucesso lá fora, mas eles não dão tanto valor, quando aqui dentro, tipo, pô, nem, existe uma famosa frase, nem parece que foi feita no Brasil, sabe, tipo, como, sinceramente, existisse, sei lá, pessoas que batem pedra, ali no mercado de desenvolvimento de jogos. E você tem grandes, grandes nomes, você tem a, a Beholder, que eu acho que é lá do, lá de Brasília, você tem a Kiles, lá no, lá em Porto Alegre, que é, que eles tão fazendo um jogo agora pro, pro Cartoon Network, então, é, o, e tem a Hoplon lá em Florianópolis, que, que começou a fazer aquele Tackle Dawn, e agora tá no Heavy Metal Machines, é, Machines, né. E, então, você tem, você tem essas, essas empresas que tem, que tem dinheiro bastante pra, pra manter uma, uma base, e tem empresas menores que elas trabalham em fazer os famosos Adware Games, que, que são jogos contratados por, por empresas pra vender a ideia, tipo, ah, faz um jogo curtinho aí, só pra gente fazer uma campanha promocional, tal, então, você tem, é, experiência, é, você tem, empresas de jogos que trabalham como, uma experiência 3D também, tem um cara lá do, lá do grupo, que ele, que ele fez pra uma, pra uma montadora, um protótipo lá, pra mostrar como é a sensação de, de andar num, num carro ali, e você tinha que se preocupar com a física e tal, mas, tipo assim, ele não parecia um jogo, né, ele, você, você, às vezes você acaba jogando negócio, né, você vem, a sua empresa é de jogos, mas você, você vende outra coisa pra, pras outras empresas, então, você, você acaba vendo, boa parte das pessoas, ou trabalham em remoto, né, aqui do Brasil, tipo, lá pra uma empresa lá fora, que, que eles terceirizam bastante, bastante parte do, dos pipelines, tipo, você quer, você tem um jogo no computador, e você quer fazer um port, pros consoles, existem empresas que são especificamente pra isso, elas terceirizam essa, essa parte, então, aqui no Brasil, né, o pessoal vai pra fora, então, o mercado ainda não tem, ele tem bastante espaço, mas, o, as pessoas que se destacam, ou acabam criando, os estúdios dela, que são, vão ser pequenos, ou então, eles vão lá pra fora, não sei se eu respondi a sua pergunta. Tem uma empresa relativamente grande, aqui em São Paulo, de Automobile, eu não lembro o nome, só tem a gente, tem a gente, a Tepes também, a Tepes, a Tepes, tem uma piada, quando, toda vez que tu respira, a Tepes lança um jogo. Posso fazer um descomprimento? Claro. Então, a Tepes G, inclusive, muito tempo atrás, a gente fez um encontro sobre games, no Guru SP, porque, assim, fica divertido. Aí, o dono da Tepes G, eles até faziam uma pequena palestra, na época, eles tinham, sei lá, 20 funcionários, eles estão com mais de 100 já. Então, eles cresceram bastante, se estiver procurando trabalho com games, a Tepes G talvez tenha um lugar legal, aqui em São Paulo. Bem, e é isso. Tem uma outra coisa, aproveitar que eu estou falando, para não ficar mostrando, tem uma, você comentou da Construct, tem um jogo chamado Necrosphere, que foi feito com Construct 2, que também é um pessoal brasileiro, e foi bem legal a história dele, porque quem fez foi, tipo, o game designer dele, falou, pô, estou com uma ideia nova, vou fazer, porque eu vou fazer o jogo inteiro, dentro da Construct sem nenhum conhecimento de programação, e ganhou vários prêmios aqui no Brasil também. Sim. É bem legal. Da Cat Nigiri, que é, lá de Floripa também. Lá de Floripa. Tem uma empresa de jogos que não seriam de jogos casuais? Não seriam de jogos casuais? não, ele falou que foi o tipo de jogo lá. É, tipo, não foi nenhum. Não, mas defende. meu estúdio, eu vejo um amigo meu aqui, da Vila Amada Helena, chamada FUP Studio Game, que é o jogo. Aham, Fluxy também. No caso, eles fizeram um jogo para consoles, chamado Guts, é, 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 é um jogo de luta, então não teve tanta popularização do jogo, mas eles têm essa licença para desenvolver, para o Play 4, para o Flexbox, para PC, sim. e eles também trabalham bastante com games, com parceria, com, eu sei que eles, eu vou que nem a Niantic, que eles formam um gol, eles não tem o direito da, daquele tipo de ilustração, mas eles compram para todos os jogos. Tem um, tem um jogo que saiu para o, acho que na época do PS3, não me lembro, mas não foi, não foi muito bem visto, assim, ele saiu com, não me recordo do nome agora, mas saiu um jogo, um jogo hardcore, que saiu até para consoles, assim, e, não, faltou alguma coisa no, no jogo, não foi muito, não teve uma recepção muito legal, mas, tem pessoas, tem pessoas, mesmo que, às vezes, a gente não consiga ver que, o jogo é brasileiro, eles estão por aí, entre nós. A Thaís Valley, o Danilo Dias também, eles têm, é o estúdio deles, tem o One King, tem outro que eu não lembro o nome agora, o Adelus, Adelus, eles estão parecidos com Castlevania clássico, e agora eles estão fazendo o Blazing Chrome, que é parecido com o Contra, na Behold que você comentou, lá de Brasília, depois que eles lançaram o jogo, que era o Knights of Pen and Paper, que durante um tempo foi considerado o melhor jogo para iOS, né? Sim. Ela estourou, começou junto dela, a galera que era conhecida, fizeram várias empresas lá em Brasília de jogos, e hoje em dia a galera vai lançar, acho que ano que vem, o Alquimia também, que é da Bad Minos, que é amigo dos caras da Behold lá, que eles já estão desenvolvendo há cinco anos, e é um jogo já com uma qualidade bem alta, um jogo mais RPG talvez na hora. E a Behold tem um negócio muito legal, que eles estão, eu acho que ele, não sei se já foi aberto ou não, mas eles estavam com a ideia de abrir uma espécie de co-working, só focado para quem quisesse desenvolver jogos. Então, é um grande nome a Behold. Tem também aquele jogo, é do... É, o Chrome Squad. É, o Chrome Squad, também é bem conhecido. E a primeira semana de jogo, eles venderam 600 mil dólares na semana de lançamento, porque o jogo brasileiro é sempre difícil. E a... Esse pessoal que eu falei, que participou do Towerfall, também participou do Celeste, eles são... ganharam prêmios. Miniboss. É, Miniboss, tudo é Miniboss. É, do Santo e da Mora, que são pessoas fantásticas, tem muitos podcasts com a Mora ali, que, cara, você vê que a... Ah, e tem o jogo da lenda do herói também, que o... Ah, é verdade. Que saiu. A gente esquece desse, mas também foi muito legal. Eu tenho um... Acho que tem um Construindo Mundos com os irmãos Castro ali. Eu tinha uma péssima visão sobre eles e depois disso eu vi como... Como se aprende muito, como se tem, às vezes, uma visão errada, tipo, sobre algumas pessoas. Então, muito legal. Vou falar um pouco menos do business e um pouco mais da diversão, eu costumo fazer joguinho bobo, assim, sei lá, snake game, para poder treinar linguagens novas. Então, às vezes, eu quero aprender um conceito novo, uma linguagem nova, o que eu faço é pegar uma dessas diferenças da gostura, eu fiz um joguinho novo, porque eu queria ver como era testar... Não é isso com essa, tipo essa, porque eu queria ver como era testar um jogo, se eu não falar, não dá para escrever teste para jogo, então dá para extrair toda a lógica, escrever teste para isso, deixar só a parte de visualização fora. com o Python eu queria testar o esquema de type hints, que eu não tinha testado ainda, então eu vim fazer um jogo com o Pygame, usando type hints, para poder aprender type hints. Quando eu comecei a estudar Rust, eu comecei a fazer o mesmo joguinho, com o Rust, para saber como é que era, brigar com o Power Checker toda hora. Enfim, tipo, o ponto é, mesmo que você não vá fazer isso em business, se você quiser aprender uma coisa nova, é uma forma divertida de aplicar uma coisa diferente, então, pelo menos eu recomendo. É isso aí, glorioso. Sensacional. É isso aí, mas alguém quer comentar alguma coisa? Ok. Valeu.